Música Mas antes disso, os parlamentares precisavam desobstruir a pauta da Câmara. O projeto de lei 1749, que propõe a criação de uma empresa para gerenciar os hospitais universitários brasileiros, era um dos itens que trancavam a votação. Apesar dos protestos, a proposta foi aprovada e também segue para o Senado. Sob muitos protestos, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 1749 de 2011. O texto cria a empresa brasileira de serviços hospitalares para administrar os hospitais universitários do país. Um grupo composto por representantes de entidades ligadas à saúde, ocupou os corredores dos plenários gritando palavras de ordem para que os deputados ficassem sensíveis à reivindicação da categoria, que teme a privatização dos HUs. Mas o PL foi inserido na pauta do plenário recebendo 240 votos a favor e 112 contra. De acordo com o texto, 53 mil trabalhadores técnico-administrativos dos hospitais universitários deverão ser cedidos à empresa criada, preservando, em princípio, os direitos e vantagens adquiridas. Já o pessoal contratado irregularmente poderá ser recontratado pela estatal por um prazo máximo de cinco anos até que sejam contratados novos empregados públicos em regime seletista. A luta da categoria, que tem recebido o apoio do Sindileges, agora foi transferida para o Senado, para onde foi encaminhada a matéria.